oi se inscreva se inscreva no canal René Codilo e entre no nosso discord já viram olha isso cara olha isso o cara tá de sacalagem o que que é isso ah tá ah tá ah tá tava bugado tá pegou diamond agora tá com medo de jogar ranked mano parece eu quando eu fui começar a jogar ranked rapaziada lá em meados de 2012 11 eu fiquei em choque velho eu fiquei tremendo pra jogar ranking alguém que passou por isso aí quando era criança lembra só tinha uns 14 anos só tinha uns 12 13 anos foi a primeira hora que eu tava suando frio pouco mais sábio olha esse unicórnio que eu comprei conseguiu achar o funil esqueci tu comprou um unicórnio não comprou um funil cara mas vai voltar daqui a um minuto mas o afélio tem com certeza que isso você viu isso aqui o cara piscou o afélio apareceu aqui velho explodiu que 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 foi isso aí velho que a gente lhe dando zero de tempo descequinho hein vou te contar hein que daninho hein caralho que isso 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 o cara cara foda mano vai se fuder mano cara tem um era dan aqui viado tem um era um era dan aqui vai se fuder brotou um era dan também no meio do nada brotou um era dan do nada aqui viado caralho tem um era dan e tem um titanzado aqui viado caralho mano trindade velho e falar coisa para ele para o seu amigo imã e o brother vai faria isso tipo esse cara trocando nível 1 você não faz isso aqui e se ela tiver aqui eu dou a cara aqui ó eita tá mesmo eita acontecendo aqui acontece mano a gente tá sendo amaldiçoado velho e aí 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 e foi assim eu assisti ele jogar um pouco e foi assim que ele me ensinou a imitar o que nem gente aí gente desde então todos os dias eu acordo e o que nem tá lá eu vou dormir e o que nem tá lá também você imita o singed também Ana? não imita a Lulu cheirando cocaína como é a Lulu cheirando cocaína? uma cheiradinha deve resolver o problema e aí aí top aí cocaína isso aí mano ii fi manda vir ele mais 3 ué é cara jungle dif viado que isso viado ele mais 3 mesmo caralho que foi isso brincadeira falar que o cara não mecaniza aqui e tu me empurra o cara é um deus, como é que é? o cara flechou o cara o que? olha esse cara jogando Liga das Lendas o cara tá em outro patamar guys eu tenho um flash que a gente levanta como é que você matou? flashando na volta agradecer e parabenizar a todos vocês pela performance que vocês nos entregaram aqui deu pra ver que em todos os desafios, em todas as provas vocês estavam se entregando a emoção de vocês transbordava a gente via vocês de fora em diversos momentos também eu me vi em vocês no início da minha carreira apesar de que eu era um pouquinho melhor mas tudo bem ele não meteu essa não ele não meteu essa mas tudo bem é um ranfá 憤 é um banho é um banho é um banho O Pixies, rapaziada, se você perceber, ele é um cara louco, mano, né? O dia que todo mundo estava assistindo Arkane nas streams, sabe que o Pixies estava fazendo a stream dele? Jogando LoL, cara, na fila do LoL e assistindo vídeo LoL. Dedicadinho, dedicadinho. Cara, ele é um louco e estava lá na legenda dele. Não vou assistir Arkane. Mas o Pixies, ele é bom, pô. Ele é chaneler days, mano, days fãs, 4, 3, agora isso é conteúdo, né? A única coisa que ele quer fazer... O Brasil é a região do conteúdo, não tem como, mano. A única coisa que ele quer fazer é o quê, Jeanzinho? Ah, mano, tem que ir ali ganhar, jogar o LoLzinho dele, ganhar o dinheiro dele, é isso, mano. E falar o quê? E falar o quê? É o Pixies, é isso. Tentar como moto, né? Vai se fuder, caralho!